Você tá me devendo um beijo Que me prometeu No verão passado lembra Você prometeu E disse que se um dia eu Te reencontrasse Daria até seu coração Se eu desejasse Eu sei que você duvidou Mas olha eu aqui Te encontrei Vai ter que cumprir Você não faz ideia o quanto eu te procurei Quer saber como estou Todo aquele mesmo jeito que você deixou Não cansei de esperar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar Você tá me devendo um beijo Que me prometeu No verão passado lembra Você prometeu E disse que se um dia eu Te reencontrasse Daria até seu coração Se eu desejasse Eu sei que você duvidou Mas olha eu aqui Mas olha eu aqui Nossas bocas ocupando o mesmo lugar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar E elas vão brindar E elas vão brindar Quero saber como estou Tô daquele mesmo jeito que você deixou Não cansei de esperar Nossas bocas ocupando o mesmo lugar E elas vão brindar O amor 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 O amor